A nossa última peça do programa é uma peça muito, muito especial. Nós temos poucas possibilidades de ouvir essa obra. E é uma obra rara de fato. Ela é de autoria anônima, isso é, não se sabe quem foi que compôs. Há suspeitas. Foi atribuída ao padre Caetano de Mello de Jesus, que foi mestre de capela da Catedral de Salvador nesse período. Ali pela metade do século XVIII, 1750, 1750 e alguma coisa. Esta obra que você vai ouvir agora é a mais antiga peça de música vocal, secular, profana, não religiosa. Então outra vez. É a mais antiga peça de música vocal, profana, com texto em português, originalmente, encontrada no Brasil. Datada de 1759. Eu repito, de compositor desconhecido. Por que a gente está falando? Música vocal e profana. Porque música sacra, tive muita antes dessa no Brasil, certo? Mas de música não religiosa, música com um fim específico, com texto em português, Esta é a primeira obra, pelo menos a mais antiga até hoje encontrada. Como eu disse, acredita-se que o autor da música foi, então, o mestre de capela da Catedral de Salvador, que era Caetano de Mello. Pois bem, também não se sabe se foi uma longa obra em várias partes. O que sobrou foi apenas duas partes, uma parte composta, um recitativo e uma área para soprano. Não se sabe se teve uma abertura instrumental, se teve um outro desenvolvimento qualquer, se teve, se perdeu tudo. O fato é que o que sobrou, o que chegou até nós, é apenas um pedaço, uma parte, um recitativo e uma área que chegaram completas. O texto foi escrito em memória, ou memória não é a palavra, mas honrando, saudando o magistrado português que veio aqui ao Brasil, José Mascarenhas Pacheco Pereira Coelho de Mello, fazendo uma homenagem a ele. A retórica, o texto é completamente barroco, cheio de rococós, numa linguagem completamente incrível, assim, para nós hoje. Esse José Mascarenhas era um intelectual, um magistrado português, que veio como administrador colonial aqui no Brasil. Ele havia tido uma grande formação acadêmica, estudou na Universidade de Coimbra, era doutor em leis, foi conselheiro do rei, membro da Academia Real da Espanha e Portugal, juiz desembargador em Lisboa, algo como o nosso Supremo Tribunal. Era o oficial confiança do Marquês de Pombal, participou na implantação da política pombalina, isso é, ele estava super envolvido com a política, era muito respeitado lá e foi indicado em 58 como conselheiro de ultramar e veio para a Bahia, chegando aqui em 1758. Ele ficou conhecido por seu engenho e erudição, elogiado por ser um dos grandes intelectuais deste reino. Pois bem, o grande Mascarenhas em Salvador tinha ficado doente e a música foi apresentada na academia em 2 de julho daquele ano, comemorando sua recuperação. Eu nem vou ler o texto inteiro para você, que é fabuloso, mas olha o título só, é Herói, Egrégio, Doutro, Peregrino. E começa com essas palavras, o recitativo. Herói, Egrégio, Doutro, Peregrino, que por impulso de feliz destino, nesta cabeça do orbe americano, peregrino a portaste, e vai por aí afora. A área é um pouco mais light. A área diz assim, se o canto enfraquecido não pode ser que cante a glória relevante, de nome tão subido, maior vigor e afecto gigante mostrará. Pois tendo por objeto o herói de tal grandeza, a mesma natureza de grande adquirirá. Olha, eu acho que é um privilégio para nós ouvir essa obra, de fato, a obra mais antiga em português brasileiro, aqui escrita, ou aqui chegada, ali por 1759. Vamos ouvir essa beleza histórica, encerrando o nosso concerto. Herói, Egrégio, Doutro, Peregrino, que por impulso de feliz destino, nesta cabeça do orbe americano, perigino a portaste, e o subidão, diminuador das coisas, vos tem nela, porque possais mais tempo esclarecida, com vossa presença esclarecida, e de vossas ações honra a subida. E bem que quis a mísera fortuna, que vos fosse molesta e que importuna, hospedagem, senhor desta baía. Sabe, no céu, que nem minha seja, que dela, os naturais somos desejos, todos os anos de vida e saúde, e traz pela alegria, pela fave e a virtude, de vossa generosa urbanidade. Onde a todos os honrares desta cidade. A quem me dera a voz, me dera a lira de Anfião e de Orfeu, que arrebatava os montes e fundava cidades, pois com elas erigia um templo que servisse por memória, de eterno monumento a vossa glória. Oh, se também tivera, as embocas da fama com que espera, pudesse toda encher do vosso nome, porque a seu cargo a eternidade o tome. Se tão bem tiveram canto grão A CIDADE NO BRASIL O vosso humor sem pausa cantaria Com cláusula melhor, mais harmonia Mas já que nada tenho Para tão relevante desempenho Calarei com calmos prudentes Por não entrar com frases indecentes O tomado de vaso Celebrarei por glória O tomado de vaso 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 Não pode dizer que cante o canto enfraquecido Maior me dá na fé do gigante nosso O 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 gigante nosso